Boa noite, Larissa, e a todos que estão nos acompanhando no Informativo. Estou de volta e hoje trago para vocês essa agenda cultural de toda Santa Sexta. Bora lá? Primeira dica da noite é uma peça de teatro. O evento da Operação Humanization, que acontece hoje e amanhã às 8 da noite, no Cine Teatro de Ninha Rocha, promete ser uma comédia muito divertida para alegar seu fim de semana. Prepare-se para rir com essa história hilária, que mistura situações inusitadas, risadas garantidas e uma boa pitada de caos. Confira a chamada do elenco. Oi, gente, eu sou Ana Júlia. E eu sou Marcos Montessoa, e nós estamos aqui para te convidar para o nosso espetáculo teatral, Operação Humanization. Ele acontecerá dia 22 e 23 de setembro, às 8 horas, no Espaço Cine Teatro Ninha Rocha, lá no Antigo Fórum. Os ingressos estão com preços totalmente acessíveis, que é para não ter desculpa para não ir. Então, as informações estão aqui nas nossas redes sociais, ingressos e tudo mais você encontra aqui. Vem com a gente! E nesse sábado e domingo, a partir das 2 da tarde, acontece o famoso e tradicional Festival Timbre. Desde 2012 na cidade, o festival tem ganhado cada vez mais força, trazendo artistas de várias partes do país e com musicalidades brasileiras muito variadas. No festival desse fim de semana, a Line Up conta com Criolo, Maria Gadu, Baiana System e, no domingo, com Johnny Hooker e a Revelação Iago Próprio, assim como várias outras atrações. Certamente, uma ótima programação para o fim de semana inteiro. Vai ficar de fora dessa? Porque eu já estou até com roupa de ir. Para mais informações, acesse o Instagram, E, para quem não vai no festival ou prefere uma música diferente, o Gato Preto Beer House apresenta, sábado, às 9 da noite, a banda Parasite, cover da banda Kiss. É de Porto Alegre e fazem cover de música punk desde 1997, prometendo animar a noite da galera nesse sábado. Adquira seu ingresso e bora para uma noite bastante animada. A gente finaliza o fim de semana com uma peça de teatro das mais intensas e dramáticas possíveis. Domingo, no Cine Teatro Nininha Rocha, às 9 da noite, acontece a peça O Maldito, que conta a história de um homem atormentado pela existência que começa a questionar a sua vida. O personagem é interpretado por Fran Sérgio Araújo, que também é ator, diretor e produtor cultural, e já atuou em espetáculos que viajaram para a Rússia, França, Alemanha, Itália e Portugal. Uma noite de domingo bastante intensa para você que gosta de um evento mais cult. Galera, a agenda cultural de hoje fica por aqui. Semana que vem eu volto trazendo mais dicas culturais para o nosso fim de semana. E quem sabe nos dias que a gente menos espera, né? Desejo a vocês um ótimo final de semana e até a próxima. É com você, Larissa!